Em nome do Pai, do que me criou Em nome do Filho, que me resgatou Em nome do Espírito Santo, que me santificou Divina vontade, reina na minha vontade Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas Dá e me engole da vontade divina Minha alma, me abençoa, mãe Para que todas as minhas ações sejam feitas Diante de vossos olhos maternais Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Coroa da Santidade Continuando a página 279 A virtude da alegria Lembremos que a alegria é um fator bíblico E doutrinariamente Fruto também do Espírito Santo Em certo sentido, portanto Também é um comando Estar deprimido simplesmente não é uma opção Para um cristão Definitivamente não é uma opção para um católico E é muito menos impossível Para quem vive Na divina vontade De rejeitar a alegria, portanto Não é apenas masoquista e tolo Mas também herético E em centenas de instâncias separadas Jesus exalta a alegria e a felicidade Em suas palavras para Luísa Por exemplo, ele diz Minha filha, por que essa melancolia? Esse desânimo? Você não sabe que a melancolia É para a alma o inverno Como é o inverno para as plantas? Ela tira do frescor divino Que é como uma chuva Que faz as virtudes ficarem verdes novamente Isso a torna incapaz de fazer o bem E se ela faz o bem Faz com dificuldade E quase por necessidade Não por virtude Interessante, hein? Olha que interessante trecho Uau! Você não sabe que a alegria da alma É como perfume para flores? Como condimento para alimentos? Como o tom da pele das pessoas? Que gostam da maturidade dos frutos? Como o sol das plantas? O Filho Supremo é mais que Pai Pois contém a fonte de todos os bens E portanto, onde quer que esteja presente A felicidade reina E faz abundar tudo Verdade Quando a gente confia que a Divina Vontade está com a gente E que ela vai trabalhar em nosso favor Junto com a gente Oh, meu Deus! Que felicidade, meu Pai! Ser instrumento da Divina Vontade Para que ela possa reinar É uma coisa mais maravilhosa que tem Embora seja realmente importante Lembrar que a alegria é uma obrigação É claro que é mais um fruto do que uma ordem Isto é resultado de outros bens Esses outros bens são uma compreensão E uma crença no amor de Deus por nós E uma compreensão e crença Nas glórias de suas promessas A promessa de nossa salvação A certeza da vinda do reino E muitas outras coisas Nossa alegria será garantida Se dedicarmos o tempo necessário Para nos lembrar regularmente Dessas verdades na oração E na leitura espiritual Se nos deixarmos afastar desse fundamento Da oração e da leitura espiritual Então com certeza de que o sol se põe Em um determinado momento A alegria recuará de nossos corações E adquiriremos a depressão Que sempre acompanha uma vida absorvida Pela ocupação, divertimentos, hobbies, preguiça e etc Então é aquela conversa Do que nós falamos ontem Da quarta Formação extraordinária Sobre a resistência Que no final fala bastante sobre isso Sobre a gente voltar Para o primeiro amor Voltar para A mulher dá um exemplo Do Steven Plessfield Que o Schwarzenegger Ele voltava para a academia E lá ele se sentia bem Que o cantor lá Que é cego Voltava para o piano Que lá ele se sentia bem Então que era nesses lugares Que ele sentia uma alegria Voltar no coração E nós que somos cristãos É justamente a oração E as leituras espirituais Aí eu até falei Olha gente Eu me sinto tão feliz Tão completa Tão consolada Eu me fortaleço Quando eu estou na missa Por exemplo Ontem enquanto eu estava na missa Recebendo Jesus Eu vi que lá eu estava me nutrindo Da verdadeira fonte da alegria Dali que tirava toda a minha felicidade Nossa Cantando na missa Cantando o salmo Recebendo Jesus na Eucaristia Cantando aquela música Da comunhão Falando Ele está me nutrindo Do seu alimento Me fortalecendo Para me continuar A minha missão A oração A palavra de Deus A leitura espiritual A meditação A missa Santa missa É o lugar onde a gente Se completa Diante do Santíssimo Sacramento Recebendo a Eucaristia Ou o alimento sagrado Que nos dá tanta alegria E nos fortalece tanto Para a gente poder fazer parte Dessa presença divina Dentro de nós Que vem fazer morada No nosso coração Sermos hostias vivas de Jesus Moradas eternas Desse Redentor Que vem morar E habitar dentro de nós E tudo o que nós fazemos Vamos fazer com Ele Ele nunca nos deixa sozinhos Ele faz tudo conosco Sofre conosco Nós sofremos com Ele E eu estava muito triste Um pouco na missa Por causa que Eu tinha tentado Mais uma vez Falar da divina vontade Para uma grande amiga minha E de novo Ela fingiu Que era coisa Do outro planeta Mas Mais uma vez Eu ficava frustrada Mas ao mesmo tempo Mais uma vez Estava me fortalecendo Na mesa Da Eucaristia E da palavra E eu vou fazer aniversário Agora dia 30 Quarta-feira E até o padre Perguntou Alguém está fazendo aniversário? Ontem era 27 Aí todo mundo Ficou com vergonha de mim Lá Meus amigos Ficaram com vergonha de mim Porque eu falei Eu padre Eu vou fazer Quarta-feira Aí o padre falou assim Mas você quer que a gente Canta hoje? Eu falei Ah eu quero padre Na frente de todo mundo Todo mundo ficou Com vergonha de mim E eu fiquei feliz Porque cantaram Parabéns pra mim No dia 27 de setembro Eu falei Não padre Eu quero que seja em setembro Eu não quero que seja Depois em outubro não Ai Jesus Essa é a alegria Do filho da divina vontade Essa simplicidade Essa humildade Que nós sentimos E eu sou muito feliz Por ter nascido Para poder viver Essa realidade Da divina vontade Eu sou muito feliz Por ter nascido Por ter recebido Essa graça De conhecer a divina vontade Sou muito feliz Com esse presente de Deus Na minha vida É a felicidade Que me move Muito, muito E eu poder ser instrumento Da divina vontade Onde eu estiver Não importa Se as pessoas aceitam ou não Não importa Como que está sendo feita A minha missão Que é só aqui na internet Que eu não tenha capacidade Jesus não quer me dar a capacidade Para eu poder falar na minha paróquia Não tem problema Se Deus não quer que eu fale na minha paróquia Eu entendo Eu entendo Eu respeito E vou viver aqui mesmo E que as minhas filhas espirituais As pessoas que eu estou formando Os meus filhos espirituais Que estão sendo formados por mim Possam fazer isso por mim Na comunidade deles E se façam bem felizes Com muito amor E conquistem muitas almas Pessoalmente Que se eu conseguir Que essas pessoas Consigam seus padres Consigam falar com sua comunidade Com seus amigos Com sua família Eu fico com uma inveja Santa Mas faz parte Mas a gente não está sozinho Jesus manda para a gente As pessoas Que querem também conhecer Que querem também estar com a gente Então eu agradeço muito Pelas pessoas que Deus colocou na minha vida Muito mesmo Graças a Deus Eu não sou sozinha Não tem ninguém próximo de mim Corpo a corpo Mas eu tenho pessoas Que estão comigo Graças a Deus Então estamos juntos Estamos juntos Então essa felicidade A gente não está sozinho Porque Jesus está conosco É uma mortificação Que eu sofro continuamente Mas é uma mortificação Na alegria De ser um instrumento Usado por Deus Embora seja realmente importante Eu continuando lendo Embora seja realmente importante Lembrar que a alegria É uma obrigação É claro que é mais um fruto Do que uma ordem A gente já falou isso Tal, tal, tal Vamos lá Devemos garantir Que não façamos nada Que contradiga A resistência Da alegria Em nosso comportamento E nos envolvamos Naquilo que é objetivamente Associado à alegria Por exemplo Aqui estão algumas ajudas Para uma santa alegria Sem supor que você Possa poder pensar positivo Realidades difíceis Fora da existência Nem pense Desnecessariamente Em pensamentos Que o deprimam Em vez disso Considere esses tópicos Apenas pelo tempo necessário Para cumprir Seu dever De resolvê-los E não terá mais Nem que pensar neles Aprenda a dizer não A pensamentos negativos Desnecessários Batendo na porta Da sua mente Isso vem sempre Você tem que vencer Essas resistências Continuamente Pense frequentemente No céu Penso muito Graças a Deus Tenha em mente As letras Dos bons hinos Sagrados Para cantar Nossa Eu canto o dia inteiro Graças a Deus Cumprimento Com entusiasmo Abraços E apertos de mão Também faço O melhor que eu posso Cumprimente Funcionários Caixas de empresa De mercado Pessoas Que você lida Com o dia a dia Trate Trate todos Com caridade Ao invés de tratá-los Como obstáculos Ao progresso Do seu dia a dia Dispensando-os Com uma saudável Dispensando-os Sempre com uma Saudável Saudação Sorria Para os outros Não passe seus dias Suspirando alto Por aquelas coisas Que te decepcionam Não desabafar Ih É difícil Não desabafar Eu desabafo Bastante Você não é um balão Olha que interessante Não desabafar Ah tá Ele tá falando Que tem que desabafar Ah tá Ah tá Agora ele falou assim É Não viva sem desabafar É isso que ele quer Né Você não é um balão Depressão e raiva São combatidos Pela oração E pela virtude Né Não deixando Esses vícios Penetrarem Em nosso comportamento Mesmo Moderadamente No horários apropriados Então ele tá dizendo aqui Não fique sem desabafar Né Tá Então é isso que ele falou Você não é um balão Então você tem que desinchar Né Tenha bom ânimo Em todas as suas doações Deus ama o que dá com alegria Sem se tornar Obsessivo com isso Não negligencie sua saúde Durma bastante Coma bem E se exercite Isso ajudará seu corpo A cooperar com a virtude Da alegria Né Que é os hormônios Da alegria Ria quando for apropriado Eu dou bastante risada Não posso reclamar Meu marido até acha Que eu sou meio louca De tanto que eu dou risada Garanta que prazeres saudáveis Façam parte da sua vida Né Então Faça Prazeres saudáveis Vê como você pode viver isso Né Esses prazeres saudáveis Sem ser algo mundano demais Né Embeleze seu ambiente Mais uma vez Sem muita fixação Mas mantenha a ordem Né Arrume sua casa Desligue a luz Florescente Do tubo zumbido Faça o que for necessário Para tornar o jantar noturno Uma ocasião Para olhar pra frente Né Pra ser alegre Sua vida Coma bem Né Faça uma alimentação Saudável Bem gostosa Né Tudo isso faz parte Desfrute um pouco Aí ele tá falando aqui Que pode beber cerveja Ou vinho Ou outra bebida agradável Do seu agrado Com moderação Ele tá dizendo aqui Eu acho que não necessário Mas Não vou discutir Dignidade Aí vai mudar De alegria pra dignidade Jesus espera um comportamento Digno de todos nós Lembre-se Das palavras de Jesus Citadas no começo Dessa sessão Em que ele fala Do seu temperamento digno Que espera que adquiramos Em outros lugares Jesus diz A Luísa Minha filha Em todas as minhas dores Eu sempre fui o mesmo Nunca mudei Meu olhar sempre foi doce Meu rosto sempre sereno Minhas palavras sempre calmas E dignas Em toda minha pessoa Eu tinha tanta igualdade De maneiras Que se quisessem me reconhecer Como seu Redentor Meramente pelo meu caminho Sempre o mesmo Em tudo e por tudo Teriam me reconhecido Mais do que digno Mais do que digno Significa mesmo No que se refere Ao temperamento De alguém Talvez estejamos Mais acostumados A ouvir Essa palavra Atribuída A condições de vida Ou direitos humanos E de fato Esse é um legítimo Uso da palavra Mas também Implica comportar-se De maneira séria E respeitável Primeiro O oposto Desse temperamento A um comportamento Sério Seria a tontura Tontura O que quer dizer Tontura A pessoa está Meio perdida Nunca sabe Mais ou menos isso Tendo acabado De abordar a alegria Na sessão anterior Agora é essencial Discutirmos Como evitar A tontura Vamos ver O que é No caso Esse livro Foi traduzido Então vamos ver Qual é o sinônimo De tontura Que ele está querendo dizer Aqui Vamos ver O sinônimo De tontura Porque tontura Não entra Nessa conversa Não Vamos ver aqui Porque foi traduzido Do americano Para o português E aí Às vezes Pode acontecer isso É Vertigem Delírios Delíquios Atordoamento Atordimento É Inconstância Talvez Tontura Deve ser Essa inconstância Comportamento Inconstante Delírios Meio perdido A pessoa Está meio perdida Tem a ver Com ficar Bêbado É tipo assim Então você seja Sóbrio Que Jesus Ele era Sóbrio Isso Pode ser Pode ser Não tem problema A gente ver assim Calma e sóbrio Uma pessoa Sóbria Sempre Reta Inteira No que está Fazendo Significa isso Então É isso que ele Quer dizer Sobre a Tontura A diferença Do inverso De tontura Tendo acabado De abordar A alegria Na sessão Anterior Agora é essencial Discutirmos Como evitar Essa Tontura Evitar Essa Essa situação De Confusão Que é uma Perversão E excesso De alegria Que é a perversão E excesso De alegria Então tem tudo a ver É mesmo Tem tudo a ver Com esse negócio De estar Bêbado Embebedado Tem a ver com isso A tontura É mais ou menos Isso mesmo Que ele está querendo dizer Excesso De alegria Alguns Sem dúvida Ficarão Ofendidos Ao ouvir Que a tontura É um comportamento Que deve ser Cumprido Mas de fato Deve ser Que é um comportamento Que deve ser cumprido Não Não estou entendendo Nada O que ele falou Não sei se é a tradução Ele que não está sabendo Especar Ou eu que não estou entendendo Tudo isso Para Luísa Jesus está simplesmente Reiterando as próprias Advertências das escrituras Contra o comportamento Por exemplo Em 2 Timóteo 3 6 Tito 2 3 Então vamos ver O que quer dizer Vamos entrar lá Na Bíblia Vou ajudar Com a Bíblia Rapidinho Eu entro aqui Na Bíblia Digital 2 Timóteo 2 Timóteo 3 6 6 6 Vamos ver o que ele está querendo dizer Aqui Vou ler o trecho Mais ou menos inteiro aqui Nota-se bem o seguinte Nos últimos dias A gente se afasta A gente se afasta 2 Timóteo 2 Timóteo 3 2 Timóteo 3 3 Timóteo 4 3 Timóteo 4 3 Timóteo 4 4 Timóteo 4 5 2 Timóteo 5 2 Timóteo 5 3 Timóteo 5 3 Timóteo 5 4 Timóteo 6 Aqui no meu canal O tempo todo Eu falo para a gente Ser essas mulheres Que sejamos Com postura Santa Não maldizentes Nem temperantes Mestras de bons Conselhos Falemos a verdade Que saibamos Ensinar Jovens Amar Nossos Amar 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 nossos filhos, queremos a santidade deles, de todos, seremos prudentes, eu ensino muito sobre essa prudência, castas, fiéis ao esposo, cuidadoras da casa, eu falo muito sobre cuidar da casa, graças a Deus, bondosas, falam muito sobre o perdão, sobre ter paciência com as pessoas, falam muito sobre isso, submissas aos seus maridos, obedientes, eu falo muito sobre isso também, para que a palavra de Deus não seja desacreditada, tá vendo, então é isso aí, tamo junto, tamo indo bem, não tamo tão ruim assim não, graças a Deus, louvado seja, no nome do Senhor Jesus, né, evitar a tontura, né, a intemperança, não significa rejeitar o bom senso de humor, isso significa, no entanto, que nosso humor deve ser construído sobre uma base de seriedade, eu sou muito assim, eu tenho humor, mas eu sou muito sério, eu levo tudo muito sério, de maneira digna, não o contrário, não devemos seguir nossas interações sociais sempre prontas para aproveitar qualquer oportunidade de provocar, brincar ou oferecer uma observação sarcástica ou faceta em resposta a coisas ditas ou feitas ao nosso redor, eu tenho um pouco de defeito sobre isso, né, eu faço sempre uma observação às vezes sarcástica, então eu preciso me corrigir nisso, né, referente às pessoas, sabe, que me criticam, sempre eu tô dando algum aviso, um recado, então eu acho que, né, essa não é vontade de Deus, então a gente vai cortar isso aí, em nome de Jesus para a glória de Deus Pai, né, temos que ser dignos, então qualquer comportamento avesso, vamos tentar, né, de uma vez por todas cortar pela raiz, então em nome de Jesus eu vou buscar fazer isso a partir de hoje, vocês vão começar a reparar, né, que sempre quando eu aprender alguma coisa ao vivo com vocês aqui, eu vou buscar de todo o coração mudar, né, e Deus vai guardar isso no meu coração, sabe que eu quero muito aprender, que eu quero muito melhorar cada vez mais, que eu estou aqui em construção e eu vou vencer todas as minhas paixões, vou sim, e tô aqui lendo, estudando com vocês, eu nunca li esses livros antes, eu não sou professora, mestre em nada, eu estou aqui aprendendo com vocês, né, eu entendo bem e passo o que eu entendo para vocês, né, eu compreendo, pego rápido e aí eu quero passar para vocês para a gente crescer junto, é isso que é o meu interesse aqui nesse canal, tá bom? Observa-se ao extremo essas palhaçadas vertiginosas em muitos grupos de jovens, cujas reuniões sociais geralmente não passam de festivais sem parar, graças a Deus eu não frequento essas coisas não, em cada membro, né, não faz nada além de rir sem restrições e aguarda a chance de acrescentar a sua própria tentativa de humor, a cacofonia estridente, graças a Deus nos nossos grupos, a gente tá cortando muito os comentários, né, eu sigo muitas instruções que me são dadas por Jesus através de pessoas, né, às vezes várias pessoas me questionam algumas coisas, né, que tá acontecendo nos nossos grupos, né, as partilhas, algum julgamento que nós estamos fazendo, alguma indireta que as pessoas sentem que é uma indireta para elas, aí eu tenho parado bastante esses comentários, a gente tem diminuído bastante os comentários dentro dos nossos grupos e ficando muito mais no entendimento do conteúdo para que a gente possa evitar essas coisas e sermos dignos, então os comportamentos, Jesus está sempre um passo à frente nosso, então ele já tem mudado o nosso comportamento antes de chegar a esse conteúdo, por que que Jesus faz isso? Porque ele sabe o quanto que a gente é frágil, né, que nós somos cristais, como a Michelle acabou de falar, nós somos vasos de cristais, nós quebramos muito fácil, então Jesus sabendo que a gente é vaso de cristal, o que que ele faz? Ele arruma um pouquinho primeiro para depois mostrar a correção que ele quer, né, então por exemplo, agora essa observação sarcástica, né, ele acabou de falar para mim sobre isso, mas ao mesmo tempo ele está falando, né, no grupo, nos membros do grupo também serem assim, isso eu já estava fazendo, eu já tinha, já estava me corrigindo, então o que que acontece quando eu estou caminhando aqui, né, tem uma correção que Deus está fazendo, mas eu já estava correspondendo antes, um passo à frente, ele veio um pouquinho antes e já me avisou, olha, esse comportamento tem que mudar, então aí eu já estava fazendo o processo, então o que acontece comigo nesse momento? Eu não me sinto tão indigna, eu não me destruo tão, assim, a resistência não consegue me vencer, porque eu estou vendo claramente que Jesus está tendo paciência comigo e eu também estou tendo paciência comigo e eu também estou trabalhando em mim essa mudança que Deus quer, então nesse momento da minha vida, nessa caminhada que eu estou vendo, eu estou percebendo claramente que Jesus está me colocando no equilíbrio, ele está fazendo de tudo para me equilibrar e para equilibrar as minhas paixões, sabe, ele está fazendo muito isso comigo, para diminuir qualquer observação sarcástica, qualquer justificativa, Jesus está trabalhando muito isso para me parar de justificar-me, né, e para defender só ele, defender ele, isso eu vou fazer, continuar fazendo, defender ele, isso eu vou continuar fazendo, mas não vou ficar tanto dando indiretas mais, né, não julgando mais, né, e tentar possivelmente não ficar lembrando desses fatos, aí é complicado, porque ele fala para mim que eu tenho que defender ele, que eu tenho que falar também sobre essas coisas para ajudar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, muitas delas estão no pecado, então eu vou fazer o que Deus mandar eu fazer, porque ele que fala pela minha boca, eu falo para o pessoal, é ele que fala na hora, eu tenho até medo de fazer os áudios às vezes, porque é ele que fala pela minha boca o tempo todo, e às vezes ele quer dar uma indireta em alguém, às vezes ele quer, sabe, e aí eu tenho que ficar atenta para saber se é eu ou se é ele, então eu tenho que ficar muito esperta para poder colocar, olha, é Jesus quem está pedindo, é Jesus quem está falando, né, eu vou ter que começar a fazer assim para poder não dar a entender que é eu que estou fazendo, porque eu quero mudar, e eu quero que as pessoas percebam isso, né, eu quero que as pessoas caminhem junto comigo, buscando essa mudança, essa alteração de comportamento baseado na instrução de Jesus, né, mesmo sendo o Daniel que falou aqui, mesmo, mas eu não vou ficar falando assim, ah, o Daniel não está falando para mim, ele está falando para mim, e nesse sentido tem tudo a ver, realmente tem tudo a ver, eu não vou desfazer do que o Daniel falou nessa vez, não vou. Por lamentável que seja, o comportamento tem que ser uniforme para todos, infelizmente não há um número pequeno, né, de pessoas que fazem essas coisas, incluindo muitos que são devotos, cujo comportamento não é diferente, né, pessoas devotas que são diferentes, até entre idosos, a prevalência de tal comportamento inadequado é em parte graças à mídia, que satura o mundo hoje com esse tipo de coisa, né, de fazer gozação, né, de gozar dos outros, isso pelo menos eu não faço, eu não faço isso, graças a Deus, esse sarcasmo de gozar do outro eu não tenho capacidade, eu tento evitar de fazer. Praticamente todos os seriados de televisão e programas de entrevistas matinais e programas de rádio atualmente repreendem todos os que não sabem o suficiente para assistir ou ouvi-los com incitações incessantes a esse comportamento ridículo e vertiginoso, em que os anfitriãos não fazem nada além de paquerar, provocar um ao outro, zombar efeminadamente sobre tópicos superficiais e sem sentido, ri ruidosamente e impõe incansavelmente tentativas de humor a tudo. Não há inocente nisso, não há nada de inocente nisso. Devemos lembrar que nossas almas estão sempre sendo formadas por tudo o que escolhemos nos expor e nunca teremos o comportamento necessário para viver em Jesus se adotarmos essa tontura, essa, né, essa situação, né, como nossa. Finalmente devemos lembrar que por mais importante que seja a alegria, não é a virtude suprema. Ouvimos com frequência dizer nos círculos católicos que a maneira absolutamente suprema de evangelizar é ser alegres, né, é usar a nossa alegria. Isso não é verdade e é o contrário às próprias palavras de nosso Senhor, pois ele disse que é pelo seu amor que eles nos conhecerão, não pela sua alegria. A alegria é fácil de desfilar a aparência sem ter substância. Não é assim como o amor verdadeiro e sacrificial. Além disso, a alegria não é o primeiro fruto do Espírito Santo, sempre é a caridade que é. Isso não é para diminuir a alegria, basta ler a sessão anterior para se lembrar de sua importância. É apenas para colocar em seu devido lugar. Sempre que exaltamos qualquer bem, mesmo que ligeiramente, acima do seu devido lugar, estamos nos preparando para sucumbir a uma perversão, o que não é muito bom. Então, ficamos aqui, falamos sobre alegria e a dignidade. Muito bom esses dois detalhes, dessas duas virtudes. Amém, Jesus? Eu confio em vós, Fíde. Se eu achar alguma coisa no livro do céu referente a essas duas virtudes, e tem bastante coisa, aí a gente faz um especial sobre elas também, tá bom? Aí o próximo a gente vai falar sobre masculinidade e feminilidade. Ixi, xixi, deve ser um assunto bem complicado, mas vamos falar. Jesus, eu confio em vós, Fíde, Fíde, Fíde.